Saia daqui, agora. Cara, na boa, isso aqui não é uma barraca, é um repelente pra mulher, olha isso. Ah, como se a gente precisasse, né? Eu queria ser a pessoa mais descolada do colégio. Eu sou uma garota e gostosa. É, Júlia, sou um cara preso no corpo de uma garota que é essa Júlia aqui. Você é lésbica? Nossa, mula! Cara, por que você não pediu um bilhão de dólares, ou sei lá, pra ser o Hugh Jackman? Eu errei no pedido, fui dormir e acordei um patricinha. Você é um mito! Você tem um canal de maquiagem no YouTube com 3 milhões de inscritos. Na moral, cara, esse é o pior pesadelo do universo. Oi, minha Jujuba. Amor, o que é isso? A gente era namorado, tá? Mas e os meus sentimentos? Caguei. Preciso fazer esse pedido e voltar a ser homem. A Melina tá me ligando, cara. É normal, sou a melhor amiga dela. Oi, amiga, eu só tenho hoje pra comprar calcinha. Vem. Eu sou bem, salto é foda. Você tá realmente curtindo essa vida de mulherzinha, é? Ser mulher é como ser Maxi Man. E eu sou o Wolverine. Você já passou uma tarde com uma menina linda que você ama? Uma menina que tem tudo a ver com você? Tome mesmo, né? Por quê? Só um cara ia fazer uma idiotice dessa só pra ficar com a garota. É, porra! Ela falou que vocês fizeram um piercing juntas. Piercing? Você não sabe ainda. Tá frio. Senti não, cara. Gata, você tá linda. Dá só um beijinho, vai. Ai, meu olho que eu vou ficar cego. É, aproveita e fica mútuo também. Desculpa aí, tá aqui, tá? É que eu esqueci que... Não tem mais pau.